Quando eu cheguei aqui, que foi o primeiro local que eu fui acolhida, foi aqui em Santa Teresa. E assim, a gente fez uma verdadeira relação de família, de amigos, pra sempre. Então, em todas as vezes, a gente sempre contou com o apoio de vocês, né, amizade. Eu acho que tudo que a gente fez nesses 16 anos, que eu não preciso dizer porque vocês sabem, mas ainda é pouco em relação ao tamanho da gratidão que a gente tem por cada um. E a vida, ela é feita dessas surpresas, dessas de altos e baixos. A gente tem que estar sempre com a humildade, preparado, pra enfrentar na vida, não só na política, mas também na vida. Que nós temos as vitórias, as derrotas, os ganhos, as perdas, as conquistas. E a gente sabe que todo mandato, ele tem o início e a data pra terminar. E eu fico muito agradecida por hoje, Júlio, ter um amigo como você, agradecer a Câmara Municipal de Itauá, agradecer ao povo de Itauá, e de forma muito especial, eu não podia deixar de fazer de uma forma muito especial, a comunidade de Santa Tereza. Em nome dos vereadores Antônio Coutinho, Valdemar Júnior, Ronaldinho, Elton, Felipe Viana, Luiz Alves, enfim, agradecer a todos os projetos que a gente encaminhou, que eles acreditaram na Câmara, que Itauá tinha que trabalhar de uma forma diferente. Nós estamos hoje fechando essa etapa, e fechando com chave de ouro. Mesmo tendo perdido a eleição, por 93 votos, foi muito pouco, mas que a gente respeita. A gente entrega esse município com aquela sensação de dever cumprido, de missão cumprida, de cabeça erguida. Um município onde você pode se orgulhar de todos os indicadores, porque realmente é um tal lá antes e um outro depois. Em todas as obras, quer seja urbanas, aos secretários que nos ajudaram, aos professores, profissionais, funcionários, do gari ao médico, todos os profissionais, deixando o município ajustado aqui. Eu lembro que nessas comunidades, Antônio Coutinho, Valdemar Júnior, você era criança ainda, mas seu pai lembra bem, e os demais amigos aqui, que a gente chegava aqui no Trici e só tinha a energia, até ali a confiança. O restante era tudo no escuro. A gente conseguiu fazer com que chegasse a energia, chegasse a água, a escola de qualidade, a saúde, a assistência médica, enfim, a infraestrutura para se morar e se viver melhor. E vamos entregar o município organizado, recebendo premiações. Só essa semana já é a quarta premiação. Prêmios, dentro de uma semana, recebemos o prêmio Selo Unicef pela quinta vez, que é muito difícil conseguir. O prêmio Selo Verde. Só quatro municípios no Ceará também conseguiram o prêmio do Coegemas, da assistência social. E amanhã, escola nota 10, que só são 150 escolas em todo o Ceará. E aqui são várias escolas, cinco escolas aqui em Itauá, inclusive a Josué Honório, novamente, recebendo a premiação. Então, essa creche era uma solicitação de todos vocês, da Câmara de Vereadores, da comunidade. E a gente buscou a várias mãos. Ainda o Domingos Filho era vice-governador na época, eu acho que sim, né? E aí o Domingos Neto. E a gente conseguiu trabalhar esse recurso para cá, para outra, no governo federal, lá com a parceria. E aí o município sempre se organiza para fazer sua parte, né? Ter um dia de reserva para adquirir terreno, pagar as contrapartidas, enfim, e concluir as obras a contento. Era uma reivindicação que tinha de fazer aqui uma escola em tempo integral. Então, aqui nós entregamos três escolas. A do Estado, a do nível médio, a escola nova Josué Honório e agora Adelaide Coutinho. A gente, quando começou aqui a política em Itauá, nós não tínhamos governo. Vocês lembram? Era contra, né? Era na época o outro deputado, era que tinha governo federal, governo estadual. Nós não tínhamos nem prefeitura, nem governo, nem federal, nem estadual. E pela vontade do povo, a gente chegou até aqui. Minhas duas vezes que eu fui prefeita, também não tinha governo. E foi o povo de Itauá que elegeu. Então, vocês nos conhecem. Vocês sabem da injustiça que está sendo feita nesse momento. E eu tenho certeza que o povo saberá fazer o julgamento no momento certo. Eu só tenho agora que agradecer a Deus por tudo, pelas oportunidades que eu tive de fazer a administração, administrar o município de Itauá, pela confiança de Deus e da população. Conseguir cumprir, se não todos os sonhos, mas realizar muitas mudanças para melhor na cidade, na gestão, na cultura, enfim, todas as áreas. E entregar o município absolutamente organizado, com tudo em dia, funcionários, fornecedores e ainda com muito dinheiro e recursos em caixas de convênios que haverão de ajudar a população de Itauá nos próximos anos. Então, meu, muito obrigado. Um Feliz Natal e que Deus abençoe e proteja a todos nós. Muito obrigada.